Música 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 Lala, lala, lala Lala, lala, lala Lala, lala, lala Lala, lala, lala Lala, lala Lala, lala, lala Eu voltei lá por sua casa Que são dois, o jadoário Não me falo pra viagem Vai só de praia O que você tem E me botou cada vez O filme é um tomo de empariada Mas eu tive que fazer Bom dia todo passagem Cô ganhando Pra eu logo me dizer Do que estava à carrasaria E foi aí que me falou, meu Zagado, veja a cor Luiz, esse é o Januário Luiz, esse é o Januário Luiz, você é famoso, mas se quer Mas te lembro com ele, ninguém vai dormir Luiz, Luiz Respeito é que tu baixa o teu pai 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 Viajando na rio, ponte o Pajão O Rio Pajão pode fechar os outros E o Rio São Francisco vai bater no meio do mar E o Rio São Francisco vai bater no meio do mar Mas se fosse um peixe, a passareta do rio Cantava quantas águas, e nesse desafio Saia lá do mar pro riacho do navio Eu ia diretinho pro riacho do navio Lá veram o meu benzinho, valeram as casadas E na cara me foi, cantaram a vaca, já era Dois viaçamos, o carro ia acordar com a passada Sem raiz, sem notícia, na terra civilizada 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 O dinheiro se apagou, o safoneiro cochilou E a safona não parou, o piu, a voz continua O cadeiro se apagou, o safoneiro cochilou E a safona não parou, o piu, a voz continua Ó Luiz, vamos embora Fique mais um bocadinho E vou at一个 de um salt Vamos cantar mais um tiquí Quando eu meto no A-Fa E eu não quero sair mais 1986o Tom o ataque no Bassão Baugou Tom o ataque no cidade E pegaram só com a mão E pegaram só com a mão O homem doveu Pega a cara, rapa Eu vou até que o meu da barra E pegaram só com a mão E pegaram só com a mão Eu vou atrás, eu vou atrás Eu vou atrás, eu vou atrás, eu vou atrás Eu vou até quebra da barra, me pararam Eu vou até quebra da barra, me pararam Eu vou até quebra da barra, me pararam Slade, bye oh bye Amém. 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 Longe de casa. Há mais de uma semana. Com milhas e milhas distante. Do meu amor. Será que ela está me esperando? Eu fico aqui sonhando. Voando alto. Perto do céu. Eu saio de noite. Sonhando sozinho. Eu vou entrando em qualquer parra. Eu faço o meu caminho. O raio toca uma canção. O que me faz lembrar você. Eu fico louco. Do meu tempo ação. Eu já não sei. O que vou fazer. Estou a dois passos do paraíso. Não sei se vou voltar. Estou a dois passos do paraíso. Não sei se vou voltar. 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 Mas se vou voltar. Eu acho que zero, mas eu acho que vai feliz. Não sei se vai voltar. Não sei como não. De deixar só a dois peço do paraíso Não sei porque eu fui dizer Pai, Pai If I love you, I'll hide, so do it If I lose your life, put the same A no-me, we can't wish a A no-me, we can't, so do it A to-see, we can't do it We can't be done, we can't be done Come, 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 come Come, 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 come come Come, come, come Love, sub-iris, te calma, seu lá em prate We'll stay with you, we'll stay with you E faz luz de que sofrer a rosto do céu E faz luz de que sofrer a rosto do céu Tem calor, muita revisão Em meu bem I love you so Em meu bem Muita forever It's free to love It's free to love Come, 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 come We come and go We come and go Love is so beautiful You come and sound like my team We're still with me We're still with me Every day I feel like survival You're my lover You're my lover Every day I feel like survival You're my lover You're my lover A new bem Without my wish A new bem Without your love And to say We come to be sure We come and go Amém. 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 Meu amigo. Blau, Blau! De brinquedo. Vem pra ela esse nosso segredo. Vai dizer que nós precisamos de alguém. Vai-se minha rei. Oi! Blau, Blau. Blau, Blau, Blau! Ela não me quer. Oi! Blau, Blau. Blau, Blau, Blau! Ela não me quer. E blow-blow, 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 blow-blow And I know we can Através do tempo seguimos todas as canções Trazendo amor para muitos corações Mano, menina linda, não te esquecerei E até o fim da vida eu cantarei Me digam não, 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 isso é não, não Não, 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 isso é não, não Não, 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 isso é não, não Agora vamos todos cantar Menina linda, eu te adoro Menina pura como a flor A tua boneca vai quebrar Mas viverá o nosso amor Ana, isso é tão triste Vieram me dizer que eu posso até morrer pra você Não te esquecerei Meu eterno amor Não sei viver Sem o teu calor O que será da lua Se não adoecer Se não adoecer O que será de mim Tão longe de você Tão longe de você Você vai Cão longe de você Se não adoecer Porque é jovem o nome Eu te esperarei Até o fim Até o fim, até o fim, até o fim Cheio de atribismo trazemos mensagens de paz Contando as canções que não me merecem jamais Me digam dao, 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 isso é dao, dao Dao, 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 isso é dao, dao Dao, 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 isso é dao, dao Como que tô por cantar A primeira lágrima 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 Quando você sorriu pra mim e disse adeus A primeira lágrima Caiu nos olhos meus O meu primeiro amor O meu primeiro amor Demorei, mas encontrei o meu primeiro amor Encontrei o meu primeiro amor Para mim, tudo na vida agora tem valor O meu primeiro amor Encontrei o meu primeiro amor Que o tanto que você tem Encontrei o meu primeiro amor Chegou pra mim Chegou pra mim Amor Conheci Um capê tem forma de goer Conheci Um capê tem forma de goer Fecho os olhos e sinta Um beijinho agora De alguém que não vive sem você Que não pensa e nem gosta De outra menina Que tem o medo de me perder Dão, 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 isso é dão, dão Dão, 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 isso é dão, dão Dão, 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 isso é dão, dão Agora vamos todos cantar Dão, 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 isso é dão, dão Dão, 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 isso é dão, dão Dão, 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 isso é dão, dão Agora vamos todos cantar Dão, 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 isso é dão, dão Dão, 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 isso é dão, dão Dão, 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 isso é dão, dão Agora vamos todos cantar Uh, não, 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 isso é não, não Não, 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 isso é não, não Não, 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 isso é não, não Agora vamos todos cantar Uh, não, 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 isso é não, não Não, 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 isso é não, não Não, 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 isso é não, não Agora vamos nos cantar Aproveita a gente que o pagode tem É forró pra toda essa gente se espalhar Eita coisa boa, eita pessoa Hoje a minha pai é boa, vamos gente aproveitar Eita coisa boa, eita pessoa Hoje a minha pai é boa, vamos gente aproveitar E o resto lengo desse cole não é igual Todo mundo aqui se cole com seu resto lengo E o sanfoneiro que não só vai Resso lengo quando cai do lengo-lengo Pode tá pra improvisar, vamos lá Aproveita a gente que o pagode é quente É forró pra toda essa gente se espalhar Eita coisa boa, eita pessoa Hoje a minha pai é boa, vamos gente aproveitar Eita coisa boa, eita pessoa Hoje a minha pai é boa, vamos gente aproveitar E o resto lengo desse cole no edome Todo mundo aqui se cole com seu resto lengo O sanfoneiro que não só vai Resso lengo quando cai do lengo-lengo Bota pra improvisar, vamos lá Aproveita a gente que o pagode é quente É forró pra toda essa gente se espalhar Eita coisa boa, eita pessoa Hoje a minha pai é boa, vamos gente aproveitar Eita coisa boa, eita pessoa Hoje a minha pai é boa, vamos gente aproveitar E o resto lengo desse cole não é igual Todo mundo aqui se cole com seu resto lengo E o sanfoneiro que não só vai Resso lengo quando cai do lengo-lengo Bota pra improvisar, vamos lá Aproveita a gente que o pagode é quente É forró pra toda essa gente se espalhar Eita coisa boa, eita pessoa Hoje a minha pai é boa, vamos gente aproveitar Eita coisa boa, eita pessoa Hoje a minha pai é boa, vamos gente aproveitar E o resto lengo desse cole não é igual Todo mundo aqui se cole com seu resto lengo E o sanfoneiro que não só vai Resso lengo quando cai do lengo-lengo Bota pra improvisar, bota pra improvisar Aproveita gente que o pagode é quente É forró pra toda essa gente se espalhar Eita coisa boa, eita pessoa Hoje a minha pai é boa, vamos gente aproveitar Eita coisa boa, eita pessoa E a minha pai é boa, vamos gente aproveitar E o resto lengo desse cole não é igual E todo mundo aqui se cole com seu resto lengo E o sanfoneiro que não só vai Resso lengo quando cai do lengo-lengo Bota pra improvisar A2 A2 A3 A2 A4 A2 A7 A8 A7 E aí